Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Clique no link abaixo do vídeo. Na descrição, seja direcionado ao nosso blog. Mulher, não sei teu nome. Deixe-me sem saber. Fique comigo esta noite. Me sinto sozinho e com frio. Me aquece, cobre-me com teu amor. Me faça esquecer por essa noite. Da mulher que me matou de amor. Ou morrer de uma vez. Para não lembrar que há mãe. Mulher, só peço que me toque. Bem de leve com teus dedos. Há uma ferida no meu coração. Que o tempo não consegue cicatrizar. Se não se importar. Quero fechar meus olhos. E enganar meu coração. Se não for pedir demais para você. Eu prefiro mentir para meu coração. Disse a mulher. Claro, tudo bem. Mulher, sei que é capaz. De aquecer meu corpo. Jamais meu coração. Em tuas mãos te deixo meu corpo. Agora a volar. Mulher, não sentes o frio dentro de mim. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no YouTube. Meus da Nath. Mundo Amém.